Olha aí, olha aí. Morra, morra. Olha que quenho! Olha aí, ó. Tem que doer assim. Tem uma linha dele, ó. Puxa, tchau! A ver, ó. Tem uma linha dele. Puxa, ó. Puxa, ó. Tem uma linha dele, ó. Puxa, ó. Tá lá, ó, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.